E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo em ordem por aí? Como vocês podem ver aqui, eu estou bem no finalzinho de tarde, né? Vim aqui fazer a aplicação do inseticida aqui no repolho aqui. Sempre gosto de fazer nesse horarzinho assim, ó. Eu vejo assim que se eu tiver aí meia horinha, que dá para me concluir o serviço, eu sempre prefiro fazer a aplicação do inseticida aqui sempre, vamos dizer assim, sempre no finalzinho de tarde, né? Onde está fresco, né? Eu molhei esse repolho na parte da manhã, né? Eu sempre costumo molhar à tarde, eu até acho que eu comentei no vídeo aí que eu sempre gosto de molhar o repolho à tardezinha. Mas como hoje é dia de eu fazer a aplicação, né? Então eu molhei ele de manhã, né? E estou vindo agora à tardezinha para fazer a aplicação aqui. Então pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês aí. Para mim sim, vou dizer que os melhores, os quatro produtos melhores que eu uso, né? Vamos dizer assim, diariamente aí, nas minhas aplicações aí, né? Tanto para controlar qualquer tipo de lagarta aí, seja do repolho, seja de tomate, pimentão, né? Melancia, enfim, né? Eu digo aqui para mim, né? A gente já tem alguns anos aí de experiência vivendo na roça aí, com a graça de Deus aí, né? Então assim, eu digo que a gente vai aprendendo um pouquinho com o passar do tempo, né? Então por isso que, como eu vou fazer a aplicação aqui hoje, né? Então eu estou aqui, quero mostrar para vocês aí. Só dizer assim pessoal, que eu sempre costumo dizer nos vídeos aí, que eu não estou aqui para ensinar a ninguém, né? Eu acho que o canal, o intuito do canal, a intenção, né? É compartilhar a experiência, né? Mesmo o agricultor sendo experiente, já estando aí há vários anos na atividade, Às vezes a gente aí atropela o tempo aí, né? E a gente erra também, já aconteceu aí pessoal, eu também já perdi, né? Só que eu digo assim, enquanto você tem um pouquinho mais de conhecimento, a chance de você levar um prejuízo é menor, não que não possa ter, né? Mas é menor. E eu digo assim pessoal, que o controle, o bom controle, no caso aqui, eu tenho um vídeo aí que eu falei, tem uns dias para trás aí, da questão da traça aí, É, eu digo pessoal, que a prevenção começa antes mesmo de você trazer aqui, ó, né? A nossa muda, o nosso repolho, o tomate, não importa a cultura que seja, antes de você trazer ela aqui para o chão, né? Eu digo que a prevenção começa antes, que nem você vai plantar o repolho, então você tem que pensar um pouquinho assim, ó, você plantou alguma coisa, né? Que vamos dizer assim, que seja a hospedeira da traça, das crucíferas aí, você plantou aí o tomate, muito próximo, um brócolis, né? Uma couve, ou até mesmo um outro taião de repolho que você recém colheu, né? E está querendo plantar outro, ou às vezes você não planta, mas às vezes você tem um vizinho do lado aí, que planta, né? Então, a gente tem que ficar muito atento nisso aí, porque realmente, pessoal, quando a praga sai fora do controle, né? Infelizmente, eu digo que não existe nenhum tipo aí de nada que faça milagre, né? Existem, vamos dizer assim, os bons inseticidas, né? Existem. Mas, para ele ser eficiente, né? Você também tem que ser eficiente no manejo, né? Porque senão, você vai vir aqui com produtos muito bons, né? Vamos dizer assim que, nas primeiras aplicações, você vai ter um resultado excelente, né? Mas aí, após alguns dias, aqueles produtos começam a perder efeito, que é o que acontece com todo tipo de, vamos dizer assim, de tratamento que você possa fazer por talista, até mesmo para a gente mesmo, né? A gente, se for tomar um remédio, às vezes, muito tempo aí, muitas vezes, o médico vai lá, tem que passar uma nova dosagem, ou, vamos dizer assim, mudar ali, né? O tipo de remédio que você está tomando, né? Porque, com o tempo, né? Vamos dizer assim que, no caso aqui da horta, os insetos, os fungos, as doenças, elas vão criando resistência. Então, você precisa estar sempre com o produto mais eficiente. Beleza? Sem mais enrolação, chega de coricocó, né? Se não, eu fico conversando demais, ó. O meu sol já se foi, ó. Se não, daqui a pouco, nós nem gravamos nenhum vídeo, e nem eu passo veneno aí. Então, eu vou mostrar os produtos para vocês aqui, né? Já deixa aquele like, batuta para nós aí, se inscreve no canal aí, e vamos para o vídeo. Aqui, pessoal, ó. Um dos quatro produtos aí que eu considero aí, vamos assim, pelos anos, pelos tempos de experiência que eu tenho aí, né? Para mim, os top aí, para a questão das lagartas. Então, temos aqui, né, pessoal, ó. O Angel Plano, o Avatar, o Pireite e o Belt. Para mim, pessoal, o do top, dos tops, para mim é esse aqui, ó, né? Então, assim, eu sempre recomendo que o Belt, você deixe para aplicar ele em último caso. Porque, assim, ele é um produto que tem uma eficiência em relação ao controle das lagartas muito grande. só que, ao mesmo tempo, ele também, vamos dizer assim, as lagartas também acabam criando uma resistência com ele também muito rápido, né? Tanto é que isso aqui, pessoal, o recomendado aí é que você faça aí no máximo aí três ou quatro aplicação dele, né? Então, que nem eu estou com o meu repulho aqui, que nem vocês estão vendo aqui, ó, né? Está até meio, já meio ficando escuro aí, né? Vamos, sem delongas aí, para mim passar o veneno aí. É, eu ainda não apliquei o Belt, né? Eu vou deixar para mim aplicar o Belt aí, talvez daqui mais umas duas semanas, né? Mas, então, aí eu tenho aqui, ó, o Angel Plano. Então, vamos dizer aqui, eu aplico o Angel Plano numa segunda-feira. O Angel Plano, eu aplico dele, geralmente eu aplico dele 10ml. 10ml para 20 litros d'água, né? É, aí o Avatar. O Avatar, eu aplico dele, vamos supor, eu apliquei esse aqui na segunda-feira, vou aplicar esse aqui na quinta-feira. O Avatar, eu aplico também 10ml para 20 litros d'água. Aí temos o Pirate. Quando for na outra segunda-feira, eu aplico o Pirate, né? Na proporção também de 10ml. E o Belt, né, você deixa aí, vamos dizer, se você tem lá o repolho, se você tem o tomate, no caso do tomate, você deixa para aplicar o Belt aí. Quando você já tem uns tomates aí, já está mais ou menos do limão tai chi, ele já está bem grandinho, bem desenvolvido. Se você vê que está tendo ataque de lagarta, se você vê que está tranquilo, você segura ele, deixa ele por último, né? E aí, pessoal, você pode estar intercalando. Eu tenho um vídeo aí que eu falei aí da questão aí da traça das cursíferas, né? Você pode intercalar aqui, ó, esses produtos com outro. Vamos supor, você pode aplicar um Angel Plano na segunda, você pode aplicar um Lanat na quinta-feira, você pode aplicar um Avatar na próxima segunda, aí você intercala com o D6 na outra quinta-feira, aí na outra segunda-feira você aplica o Pirate, né? E aí você volta. E vai segurando aqui, ó, segura o Belt por último. Quando você vê, assim, que esses daqui já estão criando resistência, você está vendo que as lagartas aí não estão morrendo mais, dessa forma que eu falei aqui, né? Aí você entra aqui com o Belt. O Belt você vai aplicar apenas 10 ml também para 20 litros d'água. Então, assim, para mim, para lagarta, são esses três aí que eu uso aqui na roça aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é isso aí, pessoal. Vocês viram aí eu passando, fazendo a pulverização aí, né? Eu tenho até um vídeo aí, pessoal, que eu falei no canal sobre aquele pulverizador, o atomizador aí, né? Que para mim é um dos meus preferidos aqui para passar na roça aqui, né? Porque ele consegue, vamos dizer assim, passar bem por baixo das folhas, né? Já que aquele pulverizador de bico, né? Você tem uma dificuldade maior para estar aplicando por baixo das folhas aqui, né? Você consegue passar mais, vamos dizer assim, por cima, né? Então, o atomizador aí é o meu preferido para fazer a aplicação aí. Como eu sempre costumo dizer, pessoal, vou repetir, acho que eu já falei no começo do vídeo aí. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas estou aqui para mostrar um pouquinho do meu dia a dia, né? A minha intenção aqui é ajudar com o pouco de conhecimento que eu tenho, né? E mostrar aí o dia a dia do agricultor no meio rural aí, né? Quem mora já, que nem eu, no meio rural, já sabe como é que funciona, né? Não é fácil. E para quem mora na cidade lá que não tem a oportunidade, muitas vezes, de estar vindo aqui para o meio rural aqui, né? Então, está aí o canal aí para apreciar um pouquinho das coisas que acontecem no campo, das nossas pelejas, né? Dos nossos sucessos, dos nossos fracassos, né? Então, é isso aí, pessoal. O nosso sol já se foi, como vocês estão vendo aí, um belo entardecer, ó. Olha aí que maravilha, né? Ó, ó o nosso céu lá, ó. Azul. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço para cada um aí. Que Deus abençoe, né? E, se Deus quiser, voltaremos aí no próximo vídeo aí, trazendo mais um pouquinho do dia a dia no água para vocês aí. Um batuta para vocês, né? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.